Pessoal do Senhor Jesus, meu nome é Annaldo Luiz Saccasio, eu sou da Igreja de Toronto, no Canadá. Meu pastor é o pastor Cesario. Minha pergunta é, qual é a importância da família e da vida de uma jovem? Muito bem, a família na verdade é uma base, é um pilar. Quando você vai estudar alguma coisa, diz assim, na sociologia, filosofia, família é a base da sociedade. Ótimo, mas a gente sempre gosta de ver tudo isso à luz da palavra. Então, antes de responder a pergunta da nossa jovem, a importância da família na vida do jovem, nós temos que falar um pouquinho da família. A família é um instituto estabelecido por Deus. deixará o homem, seu pai, sua mãe se unirá, a mulher, e serão dois numa só carne, depois seu favor crescer e multiplicar, daí vem os filhos. Então, a família é uma instituição de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é essencial, é indispensável e tem que ser observado. Então, o jovem precisa, antes de mais nada, ver a sua família ou ver a família como algo que é de Deus. Muito bem, fora isto, o fato é que, especialmente na juventude, você vê algumas pessoas, alguns jovens, que ouvem mais pessoas de fora, amigos entre aspas, muitos deles virtuais, amigos do mundo, de certa forma, obscuro da web, e não ouvem a sua própria família. Bem, claro, você tem exceções. Você pode ter um pai, uma mãe, um responsável, que não é aquilo que deveria ser, pode acontecer, mas não é regra. Não tem como ser, que eventualmente não é uma referência em determinada fase da vida. Exatamente, pode ter, mas a regra é ser uma referência. Então, a família, além de ser algo estabelecido por Deus, é quem nós devemos, acima de tudo, com essas pessoas conviver, ouvir, porque dificilmente, no plano terreno, alguém vai nos amar mais do que a nossa própria família. Cada um aqui tem a sua casa. Nós estamos aqui, são seis jovens, eu, Josias, mais uma multidão de gente conosco nos assistindo. Se tiver um problema, um aperto, no fim das contas, cada um vai correr para a sua família, proteger a sua casa. Não é isso, Josias? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o que volta, essa recíproca, também deve ser considerada. Então, a família é quem são as pessoas que mais se preocupam em cuidar de nós, daí o jovem ter também esse discernimento. É da família que, via de regra, vão sair as orientações mais importantes para o jovem. Então, o jovem deve ver a sua família como um local, como um ambiente de bênção, algo que vem de Deus, que deve ser respeitado, deve ser amado à sua família. E naquilo que for uma dificuldade, aquilo que, eventualmente, não seja referência, o jovem vai vencer isso usando os recursos que o Senhor nos tem dado. Vai vencer na oração, mas ame sempre muito a sua família. Amém. Eu queria fazer um adendo aqui, o que o Sérgio começou a falar também. Ele falou sobre a palavra, sobre a família na Bíblia, né? A gente vê desde o Éden ali, a instituição da família. E nós, recentemente, num programa Família, o Projeto de Deus, falamos sobre isso. E que a saída do Éden trouxe um juízo para o homem, mas nesse juízo não estava incluído a dissolução da família. A família continuou na saída do Éden. Amém. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, quando Maria recebeu a visita do anjo e se achou ali visitada pelo Espírito Santo e, através do Espírito Santo, foi gerado o Senhor Jesus, qual foi a decisão primeira de José? Abandoná-la. Para não infamá-la. Exatamente. Mas Jesus não podia nascer num lar incompleto. A família estava no projeto. Amém. Deus queria que ali uma família estivesse constituída e Jesus nascesse no meio de uma família, crescesse no meio de uma família. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos pais. Amém. Apesar de quem Jesus era, ele era sujeito aos pais. Ele honrou até a cruz do Calvário, quando ele aponta João e Maria, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. Ele honrou a sua mãe e, provavelmente, José, o seu pai, já era morto quando Jesus foi à cruz do Calvário. Mas o cuidado de honrar o pai e a mãe esteve na pessoa de Jesus, que é a nossa maior referência.